Vai pra mim, mãe. Tu tá rindo de quê, mãe? Mozinha, mia aí. Ela tá. Olha, já sou engasgar. Ai, meu Deus do céu. Vou crassar. Tu mia, amiga. Você não sabe mia, não. Não, você mia é melhor que todos os gatos do braço. Para. Você é cachaça. Quem falou que são? Mia pra eles verem. Mia, miau. Para, Jess. Ué? Mas quem tá miando não é eu, não. Mas tu tá filmando. É, meu gato aí. O gato aí faz. Olha, derrubar o celular, rapariga. Oxi. E o Dau trepando, como é que é? Como é, amiga? Aí é falsa, amor. Você nem é pra rir desse jeito, não. Eu já me desmontei, ó. Acabei de arrecar meus cílios, ó. Pois é, só falta botar. Porque você tá alcando agora. Vai, mostra como tu é a melhor cantora que tem. Vai, essa cantora tá perdendo e é feio. Vai. Ai, o que você quer? Não pode ser. Vai que eu quero aquela lá. Aquela lá, aquela lá, aquela lá. Você e eu, vai. Você e eu, sozinho, jamais. Miau. Ótimo. Gente, não tem como, não. Meu Deus do céu. A pessoa bebe, depois fica rindo do jeito que eu miro. Uai. O gato não mia, né, senão? Assim como? Não, eu não mia. Miau. Ai, gente. O gato entra quando o gato. O gato é... Tá parecendo os carros de erro da Fórmula 1, né? Acabar com o que é que eu tava aqui, tava nisso. Ela que descreve sobre a casa dela, tem uns gatos, tá trepando a dor, e ele tá falando, tá sujado. O que é, Miau? Que isso? O que foi? Cadê meus cílios? Fecha os olhos, amiga. Fecha pro Jeff. Porra, é essa, mas? Fazem. Tem o que, irmão? Negócio machado aí Em cima da cachopa do olho A mulher é pra balada Aí começa a desmontar tudo Pega os cílios Arranca as unhas Fala de falar besteira Tô filmando A câmera tá aqui, né, meu irmão? Tô mentindo, nega? Chega de gracinha por hoje Fala sério, ó Chega de gracinha por hoje Para Ei, vem cá, deixa eu te falar um negócio Vai pra mim aqui Tu afinou o nariz, foi com o meu maquiagem Foi? Foi, Gerson, por quê? Afinou aonde? De graça agora Afinou a mão, nariz Afinou o meu também, ó Da que está bem fininho Ah, Maria Crava e é mata E o teu, tu afinou aonde aí, Mariana? Crava e é mata Meu amor, fazer uma plástica vai ficar belíssimo Ó, cara da riqueza Aguarde Eu também vou fazer Né, amiga? Iremos, né? E quem vai pagar? O Jefferson Lindamente Olha que é melhor O Jefferson pagando tudo É isso mesmo Eu tô dando caneco, né? Pra me ganhar dinheiro desse jeito Ué Tchau Vai, Buxo de Lobó Vamos dormir, vamos Tomar banho, carniça Para de me filmar Chega Ó, esse aqui você guarda pra depois Guarda mesmo Dá pra usar-me umas quatro vezes ainda Olha algum imundo desse Filma Filma teu topo Filma tua carniça, Jess Pô, vou ver como é tu Peidando na cara da gente assim Ih, para Meu Deus do céu Diabo podre Nossa senhora Ninguém aguenta não Ele vê ele, corte Sai Não sou nem obrigada Passar por isso Ai, caramba E vai perder de novo na cara da gente Para, Léo Nossa, amor Eu tava muito carniça, gente E ele comeu Gente, não para de Agora tu vai lá e apagar as luzes lá, ó Silvestre Filma lá, nega do bolão Tira as coisas da mesa Que não, não tirou por causa de tu Anda Pô, tio Ó, quando você malha E vai subir a escada É assim Quem vê, tava dançando no forró até agora Pois é Dançando até umas horas Aí só dói quando tá subindo a escada Quando chega em casa, ele tá morrendo Isso é falsa, viu menino Não, ele vai estar doendo mesmo Dora, jumenta Ai Tchau, obrigada Tchau 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 Tchau